As primeiras medidas estão colocadas. Veja, eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe, que nenhum processo vai pra frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista triplice. Eu poderia ter impedido que a Política Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. E permiti que efetivamente as coisas acontecessem do jeito que precisava acontecer. Olha, nós vamos continuar criando mecanismos pra investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira. Porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção, eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que tá na moda agora? Eu poderia, pra não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo pro Pazuello. Decreto pros meus filhos, decreto pros meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloque em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. E eu tive a alegria, eu tive a sorte de ter um ministro do Porto, do Márcio Tomás Bastos, sabe, que era uma figura, sabe, inatacável nesse país, do ponto de vista da competência e da seriedade. Por isso, pode ficar tranquilo, sabe. É que houve um momento... Obrigado.